o que eu falei que eu vou criar uma coreografia para dancinha esquisita no meio do meu vídeo vou criar uma coreografia para os meus inscritos dançarem em conjunto comigo vem cá me ajuda aqui no vídeo tu tá cheiroso né tá limpinho ó tá até protegido com o vídeo e eu falo atrás vai faz igual ela faz um dois três e vamos ver se ele assiste o vídeo Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo totalmente maravilhosamente aleatório se você não for inscrito nesse canal aproveita e se inscreve ativa o sininho para receber as notificações eu tô cansada né porque comecei o vídeo sentado e segue a gente aqui ó nas redes sociais entendeu tu vai tomar banho hoje porque porque tu já ensinei a tomar banho né tá cheirosinho esse aqui tá se mantendo limpo ele aprendeu na base do banho com detergente agora o outro bonito tá mexendo aqui a gente não pode ir na sacada para não mostrar né mas gente vocês não tem noção do fedor que tá aqui no ar né olha o cheiro não tá impregnado na casa o fedor e outra coisa escuro né escuro e outra coisa o janta tá cagando que menino tá sujo tá nem aí né e agora botou o piá pra quê olha aqui botaram o piá de mecânico de mecânico cadê aquele cardíaco o e aí o pepio lá embaixo do carro não tá trabalhando não não vai trabalhar com esse tipo de coisa que não vai entrar por isso mas pode ser jovem olha olha aqui em baixo ecolha a gente vai Hoje eu dou banho nesse menino. Puxa, Jorna. Hoje eu dou banho, Jorna. Hoje eu dou banho, Jorna. Hoje eu dou banho, Jorna. Meu, olha o valor todo aqui. Jorna, tu não vai ajudar não, estrobe. Deixa o que vai trabalhar. É, deixa trabalhar aqui. Ô, deixa eu trabalhar! Ih, deu mal como é que tá o piá. Deixa, meu. Tá encardido. Tá encardido. Vem, deixa ela aqui. Vem, não precisa só olhar. Solta, solta. Meu, olha isso. Solta, solta. Vem, me levando. Ih, me encardou. Vem, eu negar. Eu vou levar ele pra nossa banho. Não, não. Olha aqui, mano. Tua cabelete ali, cara. Olha, pai. Ele vai tomar banho. Ele precisa, nego. Calça e ferro tramedoso. Deixa eu trabalhar. Olha, olha a podridão desse menino. Olha a sujeira. Deixa ele. Meu Deus. Parece que o pé tá suje de estrume. É, coloca aqui. Olha, ele vai sujar tudo, Jorna. Eu toquei nele. Sai, 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 sai. Oi, Jorna. Eu toquei nele. Eu toquei nele. Preciso levar o motor lá. Não, não, não. Ai, ai. Conseguiu, arrumou. Vai de novo. Consegui, consegui. Deixa o moleque. Vai de novo aí. Vai. Você não se intromete mais. Olha aí. Não, só tem que terminar aqui. Tem que terminar aqui. O brilho ainda. Tá bom, eu preciso. Não, que detergente? Tá reagindo, bispo? É, tomei banho. Precidente. Não, tá bocado. Olha como é que tá. Não, tava trabalhando esse merda aí. Só sabe fazer bosta. Esse aqui, ó. Vai ser nem com detergente. Vai ser com sabão da criolina. Criolinha. 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 Vai. Criolinha. Vai. Criolinha. Criolinha. Tira as meias. Tá bom, tá bom, tá bom. Tira as meias. Tira as meias. Tira as meias. Ui, meu Deus. Ui. Nossa, vai. Pronto, pronto. Vai, vai, vai. Não, não. Vai. Nossa. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai apodrecer o banheiro. Meu Deus do céu. Vai. Por favor, água. Menos água. Tudo menos água. Toma água não. Toma água não. Toma água não. Meu Deus do céu. Uma roça de água. Cerva. 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 Ai. Meu Deus do céu. Que piaçudo. Nossa. Olha a cor. Meu Deus do céu. Olha a cor de sabonete. Olha a cor de sabonete. Ficou? Nossa, essa cara. Meu Deus do céu. Que piaçudo. Fui. Fui de nojo. Editora, agora corta. Congela. Nossa, ficou seu nariz. Congela. Nossa, acabou furo do meu nariz. Assopra, assopra. Não, vamos sobrar o meu nariz. Assopra o meu nariz. Vai, vai, vai. Desprega. Eu tomo pra ela sozinho. Eu tomo, eu tomo. Eu tomo, eu tomo. Você não vai tomar banheiro. Eu consigo. Você não vai tomar. Eu consigo tomar. Eu consigo tomar. Não, eu consigo. Não, eu consigo. Não, eu consigo. Você vai ver. Vai sair branco nesse banheiro. Não, eu vou sair branco. Já estou me esfregando. Ai, meu olho. Tu vai atrás do João e tu vai. Estou me esfregando. Se lava bem aqui. Tem shampoo. Olha. Eu quero que você cheiro. Meu Deus do céu. Vai sair. Vai sair podre. Nossa, que banheiro. Eu vou ter que chamar o mundo. Sei lá o que eu vou ter que chamar nesse banheiro pra poder limpar depois. Olha lá. Não. Olha lá. Olha a água. É que nem um bebezinho, né? Chora pra entrar na água. Depois que entra, eu gosto. Né? Ui. Não se enrola aí, né? Olha, não se enrola. Vou ver uma rola pra você. Meu Deus do céu. E o que que foi isso? Que fodre. Catinho. Vai ter que tirar a Catinho na mão. Vai ter que tomar um banho. Vai ter que tomar um banho também. Vai ter que tomar um banho também. Vai ter uma outra camiseta. Aqui tem camiseta, ó. Do canal ainda. Pra ele. Pequeninha. A calça dele. Agora fodeu com calça. Porque calça. Não vai ter calça. Vai ter que tomar uma ideia. Ixi. A bermuda dele. A bermuda é. Isso aí. Vai ficar sem cueca. Ah, tem uma cueca aqui que eu acho que é deles. Tem? Ficou aqui uma vez. Aqui, ó. É grande, mas dá uns nós. Ó. Ó. Deixa essa roupa. Vamos. Meu Deus. Nossa, olha a Catinho aí que ficou na casa. Tá ferrada. Nossa, ficou a Catinho na casa. Mil Milhão de Anos Depois. Ô menina, já faz mais de 40 minutos que tu tá aí. Meu Deus. Ah, cara. Do céu. Saiu triste ainda. A bagunça e a sujeira que ficou esse banheiro. Nossa. Ó. Se lascou tu, hein? Bota aqui. Olha o seu relaxadinho. Tu volta lá e vai arrumar aquele banheiro. Vai lá voltar aquele banheiro. Olha o jeito, ó. Vai. Volta aqui. Ó amor. Olha esse menino. Agora eu tomou banho ali. Mas vai lá. Ele deixou o banheiro. Ele basta. Olha o marido que ele deixou o banheiro lá. Tá cheiroso? Tá cheiroso? Tá limpinho, mas olha lá. Ele deixou o banheiro. É podre. Podre. Meu Deus do céu. Mas tá com cheiro de merda ainda. É o banheiro agora. Tá cheiroso de merda ali. Então é o seu. Tem dele que nós cagou esse relaxado. Cagou o banheiro. Olha o banheiro que fez aí. Ligou o banheiro dele. Vê essa traga. Cadê ele? Olha aqui, amor. Tá aqui no meio do nosso quarto. Tá aqui, amor. Ó na cama. Viu? Tô usando a minha roupa agora? Tô. Olha lá. Tem mais serviço pra fazer lá, pô. Ah, não. Ele já tomou banho. Ele já tomou banho, Jana. Mora, me dá. Tô colocando as mangueiras lá. Vai tirar o navado. Vou tirar. Me fudir, né? Dei banho. Oi? Limpei. Deixou o banheiro no cardinho. Deixou o banheiro podre. Suja e ainda vou botar o piado de volta. Fedeu toda a casa. Fui, escopi. 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 Fui, escopi.